Olá, sou Marina Dias, hoje eu tô aqui no campeonato brasileiro X-Combat de Jiu-Jitsu no Grajaú Country Club e eu vou conversar agora com o Wendel Ribeiro da Grace Maitai, é isso? Tudo bom? Tudo bem, Marina. Conta um pouquinho pra gente hoje, quem são os alunos que estão participando aqui, que categoria? Hoje a nossa equipe, a gente entrou na equipe Wendel Ribeiro, a gente entrou com 20 atletas, foram 10 crianças e 10 adultos, as crianças já lutaram, graças a Deus fizemos 7 campeões e 3 vice-campeões e os adultos ainda vão lutar. E você tem também um campeonato, né, que é infantil, juvenil, conta um pouquinho pra gente, explica a gente. É, a Copa Kids de Jiu-Jitsu, já tá na quarta edição, é um campeonato somente para este público de 4 a 17 anos, o campeonato é bem grande, que este ano vai ser no dia 9 de outubro no Tio Sam. Então quem quiser participar, se inscrever, como é que faz? Então a gente já tá começando a divulgar e a partir do dia 1º de setembro as inscrições estarão abertas através do próprio site, o www.copakids.com.br, o nosso site também, o wendelribeiro.com.br. Você falou que dos 10 que lutaram hoje, 7 medalhas de ouro e 3 de prata, né? Como que foi a preparação deles pra chegar aqui hoje? É, a gente tem uma garotada boa lá na nossa equipe, Nossa criançada a gente tem em torno de 40 crianças e estão sempre competindo. A gente selecionou 10 pra vir a este campeonato, que infelizmente os custos são altos de competições e toda semana tem competição. Então a gente vai selecionando alguns atletas por competição. Então dos 40 a gente selecionou 10 e os 10 que vieram, graças a Deus, representaram bem a equipe. Mas é um bom número, né? Não, é um bom número. Melhor seria se eu pudesse trazer todo mundo, né? Mas infelizmente a gente sabe que o custo pros pais fica pesado, a gente quase não tem apoio nenhum e a gente vai fazendo assim. Luta um campeonato, um grupo luta um, outro grupo luta outro e o importante é estar presente em todas as competições. O que você tá achando dessa edição do X-Combat de Jiu-Jitsu? O campeonato tá bem organizado, bem bacana. Dei uma olhada na premiação lá, a molecada adora medalha bonita. A molecada adora isso, ver uma medalha bonita, ver um troféu bonito. A galera gosta. O nível está alto, né? Isso aí, é essa a ideia. Você tava falando de apoio, se você quiser deixar um agradecimento pra alguém que apoia vocês e se quiser também conversar com o pessoal que quiser ajudar, né? Como que faz? É, a gente, na nossa equipe, a gente tem apoio de alguns pais de alunos, tem apoio também do Hotel Fazenda Serra Castelhana, que nos apoia. Mas, se alguém quiser chegar e apoiar a nossa equipe, a nossa equipe tá sempre nas competições, participando bem, como na de hoje. É só entrar no nosso site e entrar em contato conosco. Faça o site, então, pra gente. É o wendelribeiro.com.br. Tá bom, obrigada, parabéns. Boa sorte, né? Vamos torcer, então, pra vocês crescerem ainda mais. Vim bastante apoiadores pela frente. Valeu, Marina. Obrigado. Sucesso aí pra vocês. Obrigada. Marina Dias pro X-Combat. Valeu, hein. Valeu, tchau.